o teu espírito, a tua salvação, meu pai, que o coração se encha de gozo, de prazer, de poder, de força e haja um renovo dentro da nossa alma, neste momento, meu pai porque o que nós mais precisamos na verdade é da tua presença aleluia, que maravilha então vem Espírito Santo vem Espírito Santo oh pai, vem vem sobre nós vem nos tocar vem nos tocar, pai tocou-me Jesus, socou-me de paz de paz que paz encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escravidão da escravidão tocou-me tocou-me Jesus socou-me de paz de paz deixei meu coração quando o Senhor quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escravidão Pai Pai Celestial não nos deixa nunca ficar sem a tua presença Pai Pai que o Senhor venha venha nos encher com a tua presença Pai Celestial